Bom dia, meus queridos irmãos, que a graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Espero que tenham dormido bem, que Deus possa nos abençoar nesse dia, que possamos usar cada segundo dessa sexta-feira para a honra e glória de Deus, compartilhar as nossas experiências, aprender da palavra do Senhor Jesus e que neste momento agora possamos também refletir acerca da vida do Senhor Jesus enquanto esteve aqui conosco como homem, como um de nós, para que nós possamos ao longo também desse dia refletir nesta mensagem, tornando a nossa vida pela graça e pelo poder do Senhor Jesus, cada vez mais semelhante ao do nosso Senhor e Salvador. Amém? Eu gostaria de convidar os irmãos, aqueles que puderem, vamos ficar de joelhos para fazermos a nossa oração. Pai Eterno, pelas Tuas infinitas misericórdias, Senhor, pudemos levantar da nossa cama e estar aqui agora reunidos para a Tua honra e Tua glória. Nos instrua, Senhor, em tudo que formos fazer para que possamos a cada instante refletir a Tua santa imagem neste mundo de trevas. Ilumine cada participante, cada congressista aqui presente. Ilumine também os nossos queridos irmãos que nos assistem das Vossas casas, Senhor. Que o Teu Santo Espírito esteja com todos nós, dando-nos sabedoria e entendimento. Oramos e pedimos essas bênçãos, querido Pai, em nome e por amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, gostaria de iniciar então a nossa meditação, lendo um trecho do livro Desejado de Todas as Nações, na página 83, e diz assim, no penúltimo parágrafo, Farnosia bem passar diariamente uma hora a refletir sobre a vida de Jesus. Deveremos tomá-la ponto por ponto e deixar que a imaginação se apodere de cada cena, especialmente as cenas finais. Ao meditar assim, em Seu grande sacrifício por nós, nossa confiança nele será mais constante, o nosso amor vivificado, e seremos mais profundamente imbuídos do Seu Espírito. Se queremos ser salvos, afinal, teremos de aprender ao pé da cruz a lição de arrependimento e humilhação. E o texto continua, Ao comunicarmos uns com os outros, podemos ser mutuamente uma bênção. Se somos de Cristo, nossos mais gratos pensamentos serão em torno dEle. Teremos prazer em falar a Seu respeito, e ao falarmos uns com os outros em Seu amor, nosso coração será abrandado por influências divinas. Contemplando a beleza de Seu caráter, seremos transformados de glória em glória, na mesma imagem. Queridos, que bênção maravilhosa ter essa iluminação, de que, ao refletirmos, pelo menos uma hora do nosso dia, nas cenas do nosso Senhor Jesus Cristo, enquanto ser humano aqui entre nós, nos ajuda, pelo poder do Seu Espírito, a transformar o nosso caráter de glória em glória, até sermos transformados à imagem perfeita do nosso Senhor Jesus Cristo. E é exatamente com esse pensamento que eu queria trazer, de hoje até segunda-feira, o nosso estudo sobre uma cena do Senhor Jesus. E o Espírito Santo imprimiu uma cena comum, que todos nós já conhecemos, mas pra que, nesses dias, possamos aprofundar esse entendimento. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Então, aqueles que puderem, vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus, capítulo 14. Como diz o Silverino, todos estão lá? Mateus, capítulo 14. Vamos ler juntos ali, a partir do verso 22. Acompanhem comigo. E imediatamente, Jesus compeliu seus discípulos a entrar no barco e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E quando ele despediu as multidões, subiu a um monte à parte para orar. Ao anoitecer, estava ali sozinho. Contudo, o barco estava agora no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. E na quarta vigília da noite, Jesus foi ter com eles, andando sobre o mar. E quando os discípulos o viram, andando sobre o mar, ficaram aterrados e disseram, é um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes falou, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. E Pedro, respondendo, disse, Senhor, se é Tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse, vem. Pedro, tendo descido do barco, andou sobre a água para ir a Jesus. Mas reparando na força do vento, teve medo. E começando a afundar, clamou, dizendo, Senhor, salva-me! E Jesus imediatamente estendeu a mão, segurou e lhe disse, ó, homem de pequena fé, por que duvidaste? E subindo eles para o barco, o vento cessou. Então, os que estavam no barco, vieram e o adoraram, dizendo, verdadeiramente, Tu és o Filho de Deus. Então, de hoje até segunda-feira, nós vamos refletir sobre essa mensagem. E hoje, na sexta, eu gostaria de falar com vocês sobre o verso 22. De novo, vamos ler e diz assim, imediatamente, Jesus compeliu seus discípulos a entrar no barco e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Em que contexto Jesus estava nesta cena? Jesus já operara inúmeros milagres. Jesus já ressuscitara mortos. E agora, um pouquinho antes, Jesus acabara de multiplicar multiplicar pães e peixes. Perceba que uma grande multidão estava com Jesus. A Bíblia diz que mais de 5 mil homens, fora as mulheres e crianças. E eles ficaram impressionados com o poder, com a divindade do Senhor Jesus, ao poder transformar transformar aqueles pães e peixes num alimento que pôde suster toda aquela multidão. E a Bíblia sempre retrata que num momento especial de banquete, as pessoas conversavam sobre o reino messiânico. E nessa inspiração, naquele momento especial onde o Senhor Jesus estava provendo alimento para aquela multidão, algumas pessoas que estavam com Jesus não estavam de forma sincera e plena no seu amor em Jesus. Judas, olha só o que o livro Desejado de Todas as Nações na página 718 diz para nós. Desejado de Todas as Nações na página 718. Diz assim, Há tantas vezes repetida declaração de Cristo de que seu reino não era deste mundo irritava Judas. Estabeleceram um limite de espera à obra de Jesus. Em seus cálculos, João Batista devia ser libertado da prisão, mas eis que foi permitido ser degolado. E Jesus, em vez de afirmar seu direito real e vingar a morte de João, retirou-se e com os discípulos para um lugar no campo. Judas queria uma luta mais agressiva. E o texto continua no último parágrafo. Não obstante os próprios ensinos do Salvador, Judas estava continuamente fomentando a ideia de que ele havia de governar como rei em Jerusalém. Na alimentação dos cinco mil, procurou prover isso. Nessa ocasião, Judas ajudou na distribuição do alimento à multidão faminta. Teve oportunidade de ver o benefício que estava em seu poder fazer aos outros. Experimentou a satisfação que sempre acompanha o serviço para Deus. Auxiliou a lavar a Jesus os enfermos dentre a multidão. Viu que alívio, que alegria e satisfação sobrevêm ao coração humano mediante o poder de curar do restaurador. Poderia ter compreendido os modos todos de Cristo, mas cegavam-no seus desejos egoístas. Judas foi o primeiro a aproveitar-se do entusiasmo excitado pelo milagre dos pães. Foi ele que arquitetou o plano de apoderar-se de Cristo à força e fazê-lo rei. Altas eram suas esperanças. mas amarga a sua decepção. Olha que interessante, queridos, neste momento maravilhoso da multiplicação dos pães, Judas começa a fazer um levante, um comércio como o próprio Satanás, fazendo com que aquelas pessoas olhassem Deuteronômio capítulo 18 e tivessem dentro deles a intenção de coroar aquele homem rei. Imagina-se se nós pudéssemos ter um senhor desse onde os soldados da nossa terra se feridos ele iria os curar. Se eles estivessem mortos Jesus iria ressuscitar. E se nós estivéssemos com fome ele iria prover todo o alimento necessário. Ele é o rei. Jesus também é levado à tentação assim como aconteceram no deserto. Por quê? Porque o próprio Satanás queria que ele deixasse de lado do reino messiânico a sua tarefa divina aqui como homem entre nós e pudesse levantar o seu eu para tornar a satisfação do povo bela e permitida permitindo-se ser coroado rei. Mas Jesus não faz assim. A Bíblia fala que Jesus imediatamente quando esse levante é trazido pela multidão capitaneado por Judas Jesus imediatamente compeliu os discípulos a entrar no barco. Essa expressão usada aqui quando você lê o evangelho de Mateus Marcos e João você entende que a expressão usada é obrigou e quando você ouve essa expressão obrigar o que que nos vem à mente? Que Jesus poderia ter usado a força para que os discípulos deixassem de ter esse pensamento no coração e entrassem no barco não é verdade? Mas essa mesma expressão é usada em Lucas capítulo 14 quando também ele fala a respeito do banquete onde um senhor faz uma parábola onde um senhor faz um convite para que as pessoas pudessem participar daquele banquete mas vendo que as pessoas arrumam desculpas para participar daquele banquete o senhor diz então sair pelos valados e obriga-os a entrar no livro Parábolas de Jesus na página 235 olha só como a senhora White falando desse convite generoso diz o que significa esse obrigar de Jesus e essa é uma primeira lição que eu gostaria que os irmãos entendessem a ordem dada na parábola força-os a entrar tem sido frequentemente mal interpretada tirou-se daí a conclusão de que deveríamos obrigar os homens a aceitar o evangelho denota porém de preferência a urgência do convite e a eficácia dos estímulos apresentados o evangelho jamais emprega força para conduzir homens a Cristo e agora ela vai explicar para mim e para você o que significa esse obrigar presta atenção é o poder do amor e da graça de Cristo que nos constrange a aceitar o convite entenderam? queridos irmãos e irmãs não adianta forçarmos ninguém a querer aceitar a mensagem do Senhor Jesus é unicamente pelo poder e pela graça do Senhor Jesus é o Espírito Santo que nos convence do pecado da justiça e do juízo não você que obriga então quer dizer que nós precisamos nos abastecer contemplando ao Senhor Jesus para que podemos transmitir esta graça o seu Espírito e aí sim a pessoa que recebe a mensagem entrará no barco mas não pela minha e pela sua força mas pelo seu pelo seu amor queridos e os discípulos quando você lê João capítulo 6 verso 15 e 16 onde nós vamos arrematar esse entendimento os discípulos ficaram até o final da tarde resistindo a mensagem do Senhor Jesus entrem no barco mas vendo que eles não poderiam mudar o coração do seu mestre eles entram no barco e o que me chama a atenção segundo o princípio que eu gostaria que os irmãos levassem desta manhã para refletir durante esse dia é que os discípulos estavam com Jesus sim ou não? sim aquela multidão eles estavam com Jesus sim ou não? sim mas mesmo assim esse espírito tomou conta de todos da multidão e dos discípulos olha só esse princípio inicialmente quando conhecemos o evangelho nós temos um caminho para Cristo e esse caminho vendo a bondade do Senhor Jesus esta bondade nos leva ao arrependimento e o verdadeiro arrependimento é aquele que produz mudança conversão Paulo fala aquele que furtava não furte mais então esse é o primeiro passo mas quando nós encontramos o caminho para Cristo nós vamos agora passar ao que? caminhar com Cristo mas caminhar com Cristo não representa estar em Cristo porque nós só produziremos frutos quando estivermos em Cristo não somente com Cristo somente com Cristo vou explicar traduzindo você pode estar na sua casa com o seu marido e com a sua esposa você pode estar à mesa tomando de jejum com a sua esposa com o seu filho com a sua filha mas estar com a cabeça onde? no trabalho na conta que precisa pagar na roça estar com a sua família não representa que você de fato está unido com a sua família consegue entender a intimidade dessa relação que nós precisamos ter com o Senhor Jesus e quando nós olhamos o nosso dia você vai perceber que inúmeras vezes você não está com a sua família nesse nosso exemplo estamos aqui juntos mas pode ser que a sua mente esteja em outro lugar e não na mensagem que está sendo pregada agora por vários fatores por vários estímulos mas o que Jesus nos pede é que nós estejamos ligados na videira porque sem ele nada podeis fazer se nós não tivermos ligados em Jesus Cristo nós vamos falhar e um terceiro ponto deste verso que eu queria trabalhar com vocês dentro do tempo que nós temos é que quem é que fica para despedir a multidão? Jesus Jesus poderia ter feito como o Senhor que é ele acabara de multiplicar aquele pouquinho de pão e peixe para satisfazer toda aquela multidão ele poderia de alguma forma fazer com que aquelas pessoas fossem embora não é verdade? mas a Bíblia fala que ele fica e despede a multidão pessoalmente a obra que o Senhor Jesus lhe entrega é uma obra pessoal que deve ser cumprida por você não delegar a missão para outro consegue entender queridos? a missão que você tem seja no seu lar ou na obra que o Senhor Jesus te imbuiu deve ser cumprida por você sob pena de pessoas não encontrarem o caminho do reino dos céus pela sua ou pela minha omissão nós precisamos servir ao Senhor com interesa colocando o nosso coração naquele momento não viva um momento pensando no outro porque o que te tem agora é exatamente esse momento mas na ansiedade das coisas da vida nós ficamos preocupados com o que vai acontecer daqui três horas e nós esquecemos de ouvir a voz do Senhor Jesus agora e como é queridos que nós podemos caminhar lendo de novo o desejado da página 83 pelo menos uma hora do meu dia meditando numa cena do Senhor Jesus a Bíblia também ensina ao me levantar ao deitar ao ir trabalhar onde eu estiver eu posso estar em pensamento refletindo naquela cena do Senhor Jesus extraindo o máximo de informação que Ele pode entregar a nós pelo Seu Santo Espírito mas para isso nós precisamos estar com o coração sincero em Cristo aqueles que puderem vamos ficar de joelhos para fazer a nossa oração Pai Santo Deus Eterno e Todo-Poderoso Senhor muito obrigado por revelar por meio da Tua Santa Palavra ensinos sabedoria e o Teu eterno amor Senhor muito muito obrigado que essa mensagem possa ficar gravada em nossos corações e que no dia de hoje possamos refletir e trazer para a nossa vida esta maravilhosa oportunidade que o Senhor está nos dando que cada momento aqui realizado hoje seja mais uma vez Pai queremos dizer sempre para honrar e glorificar o Teu Santo Nome oramos e pedimos essas bênçãos em nome e por amor do nosso Senhor Jesus Cristo Amém o Teu Santo Nome 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 o Teu Santo Nome